Oi gente, tudo bem? Estou aqui na cozinha pra fazer mais uma receita Nunca comi... Nunca comi essa receita É bolinho de arroz Então vou só dizer se tá bom, se tá igualzinho, se tá certo Mas enfim, acho que vai ficar bom Vi várias no TikTok, cada um faz de um jeito, eu vou fazer do meu Começando com 3 xícaras de arroz Agora que eu vou usar meu negócio mesmo de uma vez Ai, cadê o negócio que eu peguei pra misturar? Vamos lá, gente, 3 xícaras de arroz Não tinha que estar acabando fazendo de um jeito Acho que a panela toda já tem 3 Próximo é o quê? 3 quartos de xícara de queijo ralado Eu vou colocar o queijo aqui, que eu não sou besta nem nada Vou usar o meu processador novo Marudinha fez desfeita, ela não usa o processador Eu vou colocar a mussarela Comprei os cois aqui, é desfeita que ela faz Não é? É Será que vai dar certo com o queijo aqui dentro? Tem que dar Será que tá assunto? Tá mal Eu não vou cozinhar Vamos ver, tá bom teste Estagão 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 Não vou estagão, mas eu sei Não deu certo não, acho que tá passando Tem que dar Que isso cara, pra quê? Tem que botar mais Vou aproveitar Agora eu já tenho uma ideia da quantidade de queijo Vou colocar outra coisa aqui junto também Vou colocar a cebolinha aqui também Já que vai enfiar o queijo Vou enfiar a cebolinha também Deixa eu ver o que mais precisa que pode botar aqui Que é a cebola Vamos ver essa próxima Eu tô arrumando jeito de estagar o processador Colocando um monte de coisa junto Mas vai dar, fé no pai que o molhinho sai Ali, ó Olha aqui Mariu Gente, eles não ficam brincando aqui atrás Só porque eu tô gravando Resolveram ficar aqui É brincadeira Tinha que ser queijo parmesão Deixa eu ver aqui mais Três colheres de trigo Cadê a medida das colheres? Só peguei essa? Tudo eu tenho que fazer nessa casa Ó, vou botar a minha medida Três colheres de trigo Tem gente que bota amido de milho Acho que eu não vou botar não Será que eu boto amido de milho? Aqui tá escrito meia xícara de maisena O negócio vai transbordar aqui Meia xícara de maisena Eu tô achando que foi uma armazena Do que farinha de trigo Tá certo isso? Gente, a participação especial dos cachorros Um quarto de xícara de leite Esse pote não tá bom pra misturar as coisas Vai ficar muito seco Tem que botar mais leite Ah não, é que leva ovo também Já ia esquecendo Dois ovos Dois ovos Dois ovos Tá me subestimando Que audácia Vamos lá, fermento Não, fermento eu vou deixar por último Vou colocar páprica Que não tá na receita Mas vou botar Vou colocar páprica doce Agora Falta botar Uma pitada de sal Gente, realmente É muito ingrediente Aí vem eu e quero botar mais Gente, vou colocar calabresa também Vai, vou picar aqui a calabresa Pra botar um pouquinho Acho que botei até um pouco demais Mas tá bom Vai dar muito bom isso não Tô sentindo Que vai dar bolinho demais Ai, ficou pouquinho Mas tá bom Fazer o quê? Aí vai Cebolinho de arroz Tá virando um salgadinho já De tanta coisa que eu tô botando Andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer Aí por último Vou colocar o fermento Que eu já esqueci com a quantidade aqui Meia colher de chá de fermento Gente, isso tudo Podem reparar que eu sou muito organizada Se tivesse o Masterchef Eu já ia ser Ser retirado da competição Pra bagunça Meia colher de chá de fermento Gente, eu sou muito boa pra escolher O utensílios domésticos Escolhi Todos que facilitaram Minha vida na cozinha E vai ficar bom Tenho certeza Geralmente que eu não falo Que eu tenho certeza Agora ficar bom Ficou horrível Deixa eu ver se eu vou conseguir Fazer o formato do negócio A moça falou que é Assim Aí depois vem Eu não tenho coordenação motora Com essa mão Oh Vai fazer aqui em cima, né Burra Gente, como é que é? Não é Como é que é, gente? Tá tudo errado Ah, é assim Ah, fica nesse formato Agora derrubei no prato E agora Só que é muito pequeno Vou pegar mais Não vai desmontar Não Tô achando estranho Vou deixar uns prontos, né Porque, né No canal da Camila Loures Os integrantes Sempre participam Tá Você não quer participar Do meu canal Eu sou ancorosa Já estou participando Eu sou rancorosa Já vou logo avisando Tem gente que empana também Ai, mas eles já não trabalham mais, né Eu estou dispassando Porque eu sei que Depois vai sacar pra mim Mas tanto eu estou logo dispassando Agora é a parte que eu fico cagada Porque tem que fritar Eu não gosto de fritar as coisas Ó, vou colocar aí Ó lá Tá vendo? Eu sou rancorosa 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 Tô ansiosa pra provar Nunca provei Ficou bom ter colocado calabresa Agora vou comer um gachupo também Esse negócio é ficar fazendo barulho De novo Ela sempre faz essa cara Tá gostosa Tá provada Acho que eu podia ter colocado mais calabresa Não, tá bom Isso não fica muito doce de calabresa Tá, beleza Já pode casar Os pretendentes Pelo menos o bolinho de arroz ela sabe fazer Bala de coco eu também sei Bala de coco Guaça mole Tirando a bagunça O restante tá tudo bom Gente, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Agora vou terminar de comer os bolinhos Se você gostou não esquece de clicar em gostei Se ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau